Música Fala meus parça, papai! Que tela maravilhosa! E esses sons? Ai, chegou a me emocionar, cara! Ai, cheguei até a sentir a panturra aqui! Ah, falou! Que emoção, que saudade! E aí, meus parça, galera aí que é da minha época aí, galera aí dos anos 90, começo dos anos 2000, galera mais da antiga também, quem aí lembra do MSN? Não tem como esquecer, né, papai? Tem a galera um pouco mais antiga, que é da época do ICQ. Eu não cheguei a usar o ICQ, mas o MSN eu baguncei, meus parça! E o vídeo de hoje é pra relembrar aí algumas coisas aí da nossa infância, da nossa juventude. Esses dias eu estava lembrando aí, fiz até alguns stories falando dos tênis que eu usava na época de escola, que eu bagunçava aí no interclasses, papai. E também lembrei do MSN e resolvi trazer essa resenha pro canal. Eu acho legal aí relembrar bons tempos, né, papai? Galera que viveu aí essa época dos anos 90, começo dos anos 2000, foi uma época muito legal, né? Então vamos falar do MSN, papai. Que momento das nossas vidas o MSN? Juvenil? Hoje quer meter passada no WhatsApp, papai? Se você nunca usou o MSN, você tem que dar uma segurada porque você é juvena, papai. Tem que respeitar a galera do MSN, a galera do ICQ, papai. E pra entrar na internet era toda uma emoção, uma aflição, né, meus parças? Internet de escada, demorava ali mais ou menos uma hora até conectar, até funcionar tudo, né? E entrava no MSN, ia lá, meter a passada pros contatinhos, né, papai? Muitas vezes entrava invisível, né? Aí você podia entrar ali, ninguém sabia que você entrou, e você conseguia ver quem tava online ali, né, papai? Ver se o seu contatinho tava lá, né? Você também podia colocar a música que você estava ouvindo ali pra galera ver, né, papai? Eu já colocava ali um Raça Negra, um Catinguelê, um Negritude Júnior. Pela música que você estava escutando, a galera já via que você tinha uma passada diferenciada, né, papai? E às vezes você tava conversando com o contatinho e o pessoal não respondia, pô. Ô, jogou aonde pra não me responder? Chamava atenção, papai. Aí tremia a tela, tremia a tela lá do outro lado, opa! E só que quando era pra mim, eu falava, ô, 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 segura aí, papai. Jogou aonde pra me chamar atenção? Ô, dá uma segurada no coração aí. E um detalhe muito importante, papai, da internet de escada, que a gente entrava depois da meia-noite, porque a internet de escada era conectada a um fio do telefone, né, papai? Então se você entrasse durante o dia, a conta do telefone, aí vinha a alta, papai. Aí a mãe dava só na panturra, hein? Então depois da meia-noite, aí se não me engano, a gente pagava só um impulso, né? E depois aí a gente ficava gratuita a internet depois da meia-noite. Por isso a internet de escada, essa emoção, entrar depois da meia-noite, ficava aí, demorava quase uma hora. Aí depois entrava a madrugada dentro aí, resenhando com os contatinhos, né, papai? Metendo aquela passada diferenciada. Pô, mas por que você entrou aí só depois da meia-noite? Pô, é que eu tô aqui na Europa, né? Aí tô em outro fuso horário. Aqui ainda é de dia. Também tinha o, acho que era o sub-nique do MSN, que podia deixar uma frase, a letra de uma música, né, papai? Deixar aquela indireta pro contatinho. Tinha bastantes funções no MSN, né? Se você lembrar de alguma coisa aí, comenta aqui, papai. É, eu tô tentando lembrar algumas coisas aí que eu vivi do MSN, né? Mas se você lembra mais coisas aí que você viveu no MSN, já deixa no seu comentário aqui, papai. E, rapaziada, já comenta aí se você tá gostando desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, dessas resenhas, que aí eu vou trazer mais conteúdo assim pro canal, falando aí da época de criança, época da juventude, aí as coisas que eu fazia, que eu usava, né, papai? Os migué que a gente metia, né? Os primeiros celulares, as roupas, as músicas. Eu me lembro que o primeiro perfume que eu tive foi um caiaque, papai. Aí eu passava o caiaque e ia pra festa da escola, né? A escolha do gatão e da gatona da escola. Então deixa seu comentário aí, que se esse vídeo bombar aí eu vou trazer mais conteúdo desse tipo aqui, fazendo essa resenha, relembrando essa época tão boa. Agora eu vou falar dos tênis que eu usava na minha época de infância, na época da juventude. O primeiro tênis que eu tive foi um kichute, papai. Pra juvênia que não conhece, esse aqui é o kichute. A gente logo conhece um craque de futebol. Ele tem jogo de cintura, força, fibra e muita garra. E quem começa no futebol com um craque assim, tem tudo para ser um campeão. Kichute, calce esta força. Depois que eu comecei a ir pra escola, eu lembro que eu ganhei um downponte, papai. Eu tive vários downpontes, papai. E era um tênis diferenciado. O primeiro downponte que eu tive foi esse modelo. Só que o meu era verde. Eu até tentei procurar, mas não encontrei. Só que eu não lembro se tinha assinatura. Era do Manuel Tobias ou do Fininho, galera mais antiga do futsal. Quem teve esse downponte, comenta aí, papai. Eu me lembro que tinha alguma assinatura e esse downponte era diferenciado. Depois eu tive outros downpontes e um dos mais feras que eu tive foi esse aqui. Esse vermelho, papai. Eu tive acho que uns três desse vermelho e era bom demais, meus parças. Bom demais mesmo. Aí tinha outras cores também do downponte ali. Aí tinha azul, tinha prata. Tinha muito tênis fera. Eu me lembro também que eu tinha alguns amigos que tinham o Umbro X. É, o Umbro X era legal, papai. Tinha um tênis também. Eu não sei se tem essa marca ainda com os tênis. Eu me lembro que tinha uns tênis fera, papai. Lotus. Ah, quem tinha um Lotus, ó. Tinha que respeitar, papai. Era fera. Tênis da Lotus. Ah, eu me lembro também, meus parças. Eu tive um rainha. Papai, acho que era de pano, né? Eu tive um rainha branco. E até que eu cheguei no meu auge. O auge do sucesso foi quando eu ganhei o meu total 90, papai. Meu pai foi na loja, deu um cheque pra 789 dias e a gente comprou o meu total 90, que é esse aqui que eu vou mostrar na foto. Sensacional, meus parças. Ah, papai. Eu, quando eu encontrei essa foto aí... Meu amor, sou eu. Meu cara. Meus parças, era lindo esse total 90. Eu acho que eu ganhei ele por 2002, 2003, papai. E segura a minha passada. Da minha casa pra escola, eu demorava 10 minutos pra chegar. O dia que eu fui com o meu total 90, levei uma hora pra chegar na escola, papai. Aquela passada mil... Até os cachorros, os passarinhos pararam pra ver o meu total 90 e eu passando ali, papai. Ah, cheguei na escola, até as professoras, papai. Pararam, já tudo me olhando. Eu já meti um good morning teacher. E aquele total 90, papai. Aquele foi sucesso. Eu não sei o que aconteceu. Eu tentei procurar lá na casa da minha mãe. Acho que infelizmente ele acabou indo fora, papai. E eu tentei procurar pra comprar, mas não o encontrei. Se alguém souber desse tênis, ou tiver pra vender, que eu acho difícil alguém que tenha e queira vender. Mas se alguém souber, já deixa nos comentários aí que esse total 90 marcou demais. Meu primeiro Nike, né, papai? E, pô, na época era uma fortuna, né? A gente quase vendeu a casa pra comprar o tênis, mas tava na passada, né, papai? Eu me lembro também, nessa época aí do total 90, a gente criou um time, que era o time do total 90. A gente foi no camelô e comprou essas camisetas. É, papai, essa camiseta aí do total 90, era a camiseta preta, essa da foto, um calção branco e uma meia preta. Aí a gente fez o time do total 90. Ô, época boa aí, papai. Total 90, hein? Aí tem que respeitar, não adianta. Os Juvena hoje querem meter resenha, querem entrosar, mas os Juvena tem que respeitar. Lembrei de outro tênis que eu tive aqui, meu espaço, é um Diadora, papai. Me lembro que eu ganhei, era um azul meio brilhoso, assim. Era fera demais, eu me lembro que eu tinha um Diadora também. E teve um tênis que muita... Eu não lembro se eu tive esse tênis, papai, mas muita gente teve e era bom demais o topper. Tinha o branco com símbolo azul, eu acho também, né? Mas tinha esse topper aí, a galera usou muito também, papai. Então, tinha muito tênis legal na época, muitos tênis de marcas diferentes. Hoje eu não vejo muito isso, tá? Eu não sou muito ligado hoje a tênis, a marca, assim. Na verdade eu nunca fui, mas é que na época sempre tinha vários lançamentos, né? Tinha muito tênis legal, né? Variedades. Então, por isso que era muito legal, né? Então, se você teve algum tênis desse, eu lembro de algum tênis que eu não falei, já deixa aqui nos comentários. E também tinha as chuteiras, né, papai? O mesmo modelo dos tênis tinha os modelos das chuteiras ali, né? A chuteira da Dalponte. A chuteira da Diadora. A chuteira da Umbro. E a chuteira do Total 90, né, papai? Quem tinha a chuteira do Total 90, aí tinha que respeitar, papai. Quem podia dar 10, podia dar carona, podia liberar o Danone, o cara tava a chuteira do Total 90. Tinha que respeitar. Que época boa, né, meus parças? Pra quem viveu essa época aí, que saudade. Tinha muita coisa legal, né? Tinha muita variedade. Claro que eu falei só algumas coisas aqui que eu lembrava, que eu usava. Então, se você lembra aí, papai, do que você usava, enfim, o que você lembrar dessa época, deixa aqui nos comentários. Eu falei da camiseta do Total 90, e agora eu lembrei, lembra das regatinhas da Everlast? Papai do céu! Aqui no Camelo, pelo menos aqui na minha cidade, no Camelo, a banquinha que vendia a regatinha da Everlast, o cara hoje tá milionário, papai. Saía no centro, era todo mundo com as regatinhas da Everlast. Era legal, era legal. O pessoal metia a passada, tudo igual. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês gostaram, comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos tentar aí até o fim do ano chegar nos 500 mil inscritos, e se Deus quiser, pro ano que vem aí vamos trabalhar aí pra chegar rumo a um milhão, né? Então eu quero trazer mais conteúdos desses aqui pro canal, por isso é importante o comentário, o feedback de vocês aí, porque eu acho legal relembrar quem viveu essa época aí sabe o quanto era bom, e é muito gostoso falar, dá muita saudade, né, papai? E pros Juvenas de hoje também, conhecer aí, né, papai? E respeitar a nossa passada. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou lá tomar um Danone, né, papai? Fazer uma banhada de gelo, dar uma relaxada, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Ah, e papai, pra quem pede das camisetas do boleiro, aqui ó, papai, o link tá aqui na descrição, é só clicar no link, vai direto pro site, lá no site vai abrir todos os modelos, aí você efetua a compra lá, e é só meter a passada, ou qualquer coisa, é só chamar aqui no Instagram, da Laconquista. Beleza, rapaziada? Muito obrigado a todos vocês, tamo junto aí, rapaziada que tá chegando nova no canal, a rapaziada antiga no canal, muito obrigado aí, galera, honra demais o dono da passada. Tamo junto, é nóis!